A canção que eu vou falar, feita nos anos 70, onde a censura se enfrenta para poder se gravar, e no filme ela tocar, nosso Milton Nascimento, com todo seu alento no país do futebol, que o cantor Rochinol a trilha fez a contento. De toda inspiração nasceu a trilha sonora daquele filme da hora. Fernando Branche, então, também autor da canção de Milton, era parceiro com seu jeito faceiro. O Homem da Sucursal foi o nome especial dado à obra primeiro. A censura liberou para no filme tocar, mas para em disco gravar, ai, não se aceitou. Então a canção passou a não poder ser tocada, então ficou bem guardada para em 73 entrar em pauta outra vez para poder ser gravada. Milton estava a gravar novo disco com a galera. Milagre dos Peixes era o trabalho a se lançar. Ele tentou liberar de novo aquela canção que há alguns anos então tinha sido censurada. Agora rebatizada, tentou a sua inserção. E naquela seleção, a música censurada tinha sido apresentada em outra ocasião, naquele disco em questão como Escravos de Jó, novo nome para dar nó e passar pela censura, a canção que nessa altura vinha a ressurgir do pó. Toda obra censurada, inclusive a canção, só liberar então da música elaborada que foi só vocalizada, estribilho se fazia, parte que se repetia e veio participando. Então, dez anos depois, no ano de 83, a canção teve sua vez, que ficou fora de dois discos que Milton propôs, mas nesse então conseguiu, gravou, cantou, resistiu no palco do I&B. Um novo disco ali que todo mundo assistiu. Em Milton ao vivo lançou a música Caxangá, que tentou sempre gravar e a censura não deixou. Agora a letra mudou, o nome tá diferente. Aplaudida pela gente, por Elis também cantada, hoje e sempre apresentada, do tempo é sobrevivente. Aplaudida pela gente, por Elis também cantada, hoje e sempre apresentada, do tempo é sobrevivente. Aplaudida pela gente, por Elis também cantada, hoje e sempre apresentada, do tempo é sobrevivente. Aplaudida pela gente, por Elis também cantada, hoje e sempre apresentada, do tempo é sobrevivente. Aplaudida pela gente, por Elis também cantada, hoje e sempre apresentada, do tempo é sobrevivente. Quem não é sincero, sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. Queimar Queimar Saio do trabalho Volto para casa Saio do trabalho Saio do trabalho Saio do trabalho Em volta Em volta do fogo, todo mundo abrindo o jogo Conta o que tem pra contar Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra, mas nada de assustar Queimar Quem não é sincero, sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar 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 Saio do trabalho Saio do trabalho Volto para casa Não lembro de canseira maior Em tudo é o mesmo suor Lá, 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 Obrigado.